Rapaziada, o São Paulo tá demais, mal deu tempo de eu tomar banho, almoçar, mais um vídeo aqui pros senhores e pras senhoras. Contratação nova, atenção, parem as máquinas, temos goleiro novo no São Paulo, que me preocupa. Antes, deixa eu pedir pra vocês, como sempre, como vocês viram aí no vídeo mais cedo falando sobre o anúncio do Pedrinho, não esquece de se inscrever, deixar seu like, daqui a pouquinho a gente vai ter, tentou entrar um mosquito aqui, o marimbondo no estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai ter nossa live diária do fim de expediente aqui do Tricolor em pauta, por volta aí das 18, 18h30 a gente vai ter nossa live convencional, que esperamos que dê tudo certo, a gente tá tendo alguns probleminhas aí, então se inscreve, deixa seu like. Vamos falar do goleiro Rafael, ex-cruzeiro e agora ex-Atlético Mineiro, tá chegando pro São Paulo com um contrato de 3 anos e o São Paulo vai pagar uma bagatela de 5 milhões de reais por ele. Tem também o Marcos Paulo, ex-fluminense, que pertence ao Atlético de Madrid, tá emprestado por um time da segunda divisão aí da Espanha, eu já esqueci o nome do time, vai tá aí na tela pra vocês daqui a pouquinho. Então, se inscreveu, deixou seu like, vai comentar o que você acha desses dois caras, desse goleiro e desse atacante, que pode fazer a ponta direita, pode fazer a ponta esquerda, pode fazer vários setores aí do ataque, mas pelo que eu vi no mapa de calor dele no time espanhol, ele faz mais o lado esquerdo, que é a mesma posição do Pedrinho que a gente contratou, né, anunciado hoje também. Bem, como diria de ex-tripador, vamos por partes, vamos primeiro falar do goleiro Rafael, que quando estava no Cruzeiro, se destacou muito no ano de 2017, foi o ano que ele mais jogou, que foi um ano que o Fábio teve alguma lesão, teve algum problema, ele jogou 33 jogos. De lá pra cá, o Rafael mal jogou. Pra um efeito de comparação, o Marcos Paulo, que tem 21 anos, jogou mais de 115 jogos, 110 jogos na sua carreira, vai estar aí na tela pra vocês também, jogou mais de 110 jogos na sua carreira, enquanto o goleiro Rafael jogou 127 partidas. Pra um goleiro de 33 anos, é um número baixíssimo de jogos, é um número extremamente baixo. Essa última temporada no Atlético Mineiro, ele jogou apenas 9 jogos. Quando ele chegou no galo, dizem que o Sampaoli não gosta do estilo dele, queria de todo jeito o Everson, que estava no Santos. Vocês sabem como é o Sampaoli, ele chega no time Necessitos Tieter Reforços, e se chega a 6, não chega os 7 reforços que ele pede, ele fica putinho, reclama. Vocês sabem como é o Sampaoli, né? Ou mais um técnico superestimado aí, pela mídia, que daqui a pouco vai tentar colocar Diniz na seleção brasileira também. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso, é sobre o Rafael e sobre o Marcos Paulo. Primeiro sobre o Rafael, vamos continuar aqui. O pouquíssimo número de jogos e a pouquíssima exigência, né? Porque, por exemplo, o John, eu era muito a favor da contratação do John, não só pela idade, mas pelo que ele demonstrou no Santos. O John foi titular do Santos, ele perdeu a posição por lesão, e porque o João Paulo, que pegou o lugar dele ali, é outro puta goleiro. O Santos tem um goleiro nota 8,5, que é o John, e um goleiro nota 9, que é o João Paulo. Agora, o Rafael, ele não foi tão exigido quanto o próprio John. O John jogou uma Libertadores, o Rafael jogou só o Brasileirão pelo Cruzeiro. E jogou pouquíssimo pelo Galo. Deixa eu pegar aqui, eu vou aproveitar e pegar os números aqui em tempo real com vocês, para não... vai estar na tela também, para vocês acompanharem junto comigo. Para vocês terem uma ideia, desde que ele chegou ao Atlético Mineiro, ele jogou 17, 17 mais 9, 26, 26 mais 5, 31 jogos. Ele chegou em 2020 no Galo, 2020, 2020. Chegou em 2020 no Galo e fez 31 jogos. Eu estou pegando aqui, gente, na minha colinha aqui, vai estar na tela aí para vocês. 31 jogos. Só para ver se eu não estou louco, 9 mais 5, 14, 14 mais 17, 31 jogos. Eu não estou louco, nem maluco. 31 jogos em 3 anos. Isso é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, para outro efeito de comparação. O Nicão, que a gente tanto critica, Nicão de vidro, Nicão, o Camisa 10 que não joga. O Nicão jogou esse ano pelo São Paulo 32 partidas. Esse ano que o Nicão teve um monte de problema de lesão, mal conseguiu jogar. Jogou 32 jogos, né? 31,5 vai, 31 e um décimo ali, né? Porque teve uma partida que ele saiu com 2 minutos, que foi contra o Fortaleza no Murumbi, né? Então, assim, o Nicão e o Rafael, o Nicão esse ano e o Rafael, nos últimos 3, tem o mesmo número de jogos. Isso significa que ele é um goleiro ruim? Não. Eu, no tempo que eu vi ele no Cruzeiro, em 2017, não me lembro dele falhar. Inclusive, ele foi muito bem, foi muito elogiado. Ele ficou a vida toda ali sendo reserva, né? Um dos reservas do Fábio, né? Ô profissãozinha, né? Ser reserva de Rogério Senna, reserva de Marcos, reserva de Fábio, né? Os caras não largam osso, é impressionante. E o Cruzeiro vendeu ele para o Atlético, que na sequência trouxe o São Paolo e não quis o cara. Não quis o cara, encostou o cara. Mas mesmo depois da saída do próprio São Paolo, ele não teve chance. Até porque contrataram o Everson, que é outro grande goleiro. Agora, o meu problema é que a contratação dele... Não, calma aí, como eu falei, foi bem no Cruzeiro, nesses poucos jogos. Aí, 33 jogos, eu estava corretíssimo. 33 jogos no ano de 2017, que foi o que ele mais jogou. Em 2016, deixa eu só ver aqui. 2016, ele jogou 25 jogos. Ô, zoomzinho, lazarento. Em 2016, ele jogou 25 jogos. E em 2017, 33 jogos. Foram os anos que ele mais jogou da vida dele. O último ano que ele jogou bastante foi nesse de 2020 também. Que ele atuou em 17 partidas. Isso significa que ele é um goleiro ruim? Não. O problema é que ele já tem 33 anos. Pouquíssima experiência, né? Pouquíssimas temporadas com mais de 20 jogos. Isso no futebol brasileiro, que o São Paulo, por exemplo, jogou 77 partidas. Isso é muito pouco. A experiência e também a questão do preço. O São Paulo pagou 5 milhões de reais por ele. 5 milhões de reais. Isso pra mim é um absurdo. Um cara desse que tente a liberação. Pô, meu amigão, aqui no São Paulo a gente vai te dar um bom salário? Vai te dar 3 anos de contrato? Se arruma aí e se desliga do clube. Recinde com o Atlético. Você não joga... Recinde com os caras. O São Paulo deu de graça ao Diego Souza pro Botafogo. O São Paulo foi trouxa de todo mundo. O São Paulo vai lá e dá 5 milhões de reais pro Atlético Mineiro. Outro efeito de comparação, pra vocês terem uma ideia. Foi o que o Botafogo pagou pelo Tietchê. Tietchê é esse que a gente gastou 22 milhões. O meu problema é que tá no preço também. É um cara que mal atua. Aqui ele pode ter oportunidade, pode calar minha boca, pode jogar muito bem, pode pegar muito. Pode fazer 100 partidas no ano. Eu espero que aconteça isso. Torço pra que o Rafael dê certo. Mas a gente não tem nem uma memória recente de jogos dele. Eu lembro dele quando ele surgiu nesse ano aí no Cruzeiro, em 2017. Ele foi bem, mas o suficiente pra gente pagar 5 milhões? O suficiente pra falar, ele vai ser nosso camisão, nosso paredão? Desculpa, não é. Na verdade eu não sei, né? Não é que não é, né? A gente não é dono da verdade. Ele pode ser esse grande goleiro. Pagar 5 milhões por um cara que jogou 9 jogos em 2022? Aqui é uma crítica. Tô gostando que o São Paulo tá se movimentando, tá anunciando os reforços e tudo mais. Isso eu tô achando bacana. Mas me desculpa, pagar 5 bilhões por um cara que mal tava jogando é burrice. Faz esse cara rescindir o contrato. Conversa aí. Não precisa nem tentar fazer uma malandragem, tentar fazer sacanagem com o Atlético. Não é isso que eu tô pedindo. Mas fala pro cara, encerra seu contrato aí. Fala com os caras. Aqui você vai ter oportunidade. A gente promete que você vai ter oportunidade. Que você vai ser titular. É a sua bola. É você pegando no gol que vai se garantir. Mas você vai ter mais oportunidades aqui. Porque os seus adversários na luta pela posição são Jandrei e Felipe Alves. Então oportunidade você vai ter. Só que dá um jeito de rescindir aí. Rescinde de uma forma amigável com o time do Galo. Dá seus pulos. São Paulo não. Foi lá e pagou 5 milhões. Aí pra mim é burrice. Desculpa. Não vou concordar com isso. Boa sorte ao Rafael. Que seja muito bem-vindo. Espero que ele arrebente. Que ele se torne titular aqui. Não foi titular do Cruzeiro. Não foi titular do Galo. Mas espero que seja titular aqui. Não lembro desse cara falhando. É um cara de 33 anos. Então ele tem um pouquinho de experiência. Não tem muita não. Porque como eu falei. Não tem nem 130 jogos como profissional. São 127 jogos. Pra ser mais exato. Isso é muito pouco. O Pedrinho que a gente contratou de 23 anos. Tem mais jogos que ele na carreira. Então isso me preocupa. Essa questão do Rio. Isso tudo me preocupa. Vamos ver. Espero que eu esteja errado. Espero que ele seja um grande goleiro. Cale minha boca. E arrebente. Que eu chegue no final do ano e falo. Estava errado. São Paulo foi monstro. 5 milhões saiu barato. É isso que eu espero no final do ano. Eu sou adepto da frase do Grande Barolo. Eu prefiro ser campeão do que ter razão sempre. Agora sobre o Marcos Paulo. Ex-Flu. Pertence ao Atlético de Madrid. Está emprestado lá na segunda divisão da Espanha. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu lembro de um gol desse rapaz. Em cima do Volpi. No Murumbi. Se eu não me engano em 2019. Eu lembro disso dele. Eu não lembro dele se destacando muito no Fluminense. Antes de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Fui procurar o mapa de calor. Como que ele joga. Ele faz as três funções do ataque. Tanto pelo lado esquerdo. Tanto pelo centro. Como pelo lado direito. Com preferência pelo lado esquerdo. Nesses últimos jogos dele no Campeonato Espanhol. Ele está jogando mais pela esquerda. E aí pra mim é uma surpresa. Porque o São Paulo já trouxe o Pedrinho. Que joga pelo lado esquerdo. E agora trazendo o Marcos Paulo também pra fazer o lado esquerdo. Acredito que não. Acho que o Rogério vai preferir ele pelo lado direito. Lembrando aqui que ele é destro. Então é um cara que vai ter ali o adepto do cruzamento. Não vai ter a oportunidade de puxar pra canhota. Como ele tentou fazer com o Nicão. Por exemplo. Como faz o Luciano. Vindo um pouquinho da direita pro centro. Flutuando ali por trás do Caleri. Sem maldade. Por favor. Então eu acho um jogador ok. Um jogador jovem. Um jogador que você pode ver. Pode ter um certo futuro. E é outro moleque liso. Moleque rápido. Isso aqui eu gosto. Moleque liso. Moleque rápido. Eu estou gostando desse perfil. Jovem. 21 anos também. Assim como o Pedrinho que tem 23. Ao invés de trazer experimentonça com 30. Fulano com 30. Eu gosto desse tipo de jogador. Essa Copa do Mundo mostrou pra gente. Que o que manda agora. Não é a qualidade técnica. É o preparo físico. Se o cara tiver 4 pulmões. E uma mínima condição técnica. Esse cara consegue se destacar. É isso o futebol de hoje. Não vai vir camisa 10. Não pensem em Alexandre Espatos da vida. Que qualidade técnica. Não. O que ganha hoje no futebol é preparo físico. Não é mais caras como Zidane. Não. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso até pode se destacar. Mas se não tiver os moleque correria correr pra ele. Não vai conseguir. A gente viu isso com todas as seleções dessa Copa do Mundo. O que importa é o moleque liso. Moleque rápido. Se tiver isso já é meio caminho andado. E isso é uma coisa que o São Paulo não teve ao longo desse ano. Só teve velocidade com o Wellington e com o Igor Vinícius. Com o Pedrinho. Isso já melhora. Com o Marcos Paulo pode ajudar também. Acredito que o Senna vai tentar ir pelo lado direito. E o Caleri ser o 9. Agora Luciano e Patrick vão perder um pouquinho o seu lugar no time. Não sei se vocês concordam comigo. Mas vão perder. Pelo lado esquerdo gosto muito do Patrick. Mas o Pedrinho pra mim sai na frente. Pela questão da velocidade. E porque o Pedrinho em 30 jogos pelo América Mineiro. 34 jogos. Teve 8 gols. O Patrick teve 50 jogos pelo São Paulo. E 9 gols. Então a média do Pedrinho já ajuda também. Já é um cara que participa mais. Finaliza mais. Então a tendência é que ele seja titular. Quero que você comente aí nos comentários. Deixa seu comentário aí nos comentários. O que você acha desses dois. O Rafael já está fechado. O Marcos Paulo ainda não. Bom rapaziada é isso. Mais tarde teremos live. Tamo junto. E como sempre vamos São Paulo. Obrigado São Paulo. Vocês estão se movimentando. Estão fazendo alguma coisa. Estão anunciando o jogador. Estão fechando o jogador. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que o Rogério Senna vai colocar esses caras em campo. Se não vai. Veremos a cena dos próximos capítulos. A partir do dia 15 de dezembro. E lembrando. O Paulistão começa dia 15 de janeiro. Tamo junto. E vamos.